Salve rapaziada, vamos trazer a análise desse Atlético Maringá, vitória magra, acho que a torcida saiu até um pouco insatisfeita Mas o nosso papel aqui é analisar, trazer a nossa visão do jogo Deixa eu ver se eu consigo ajeitar isso aqui Porque o Atlético ganhou mais uma 100% de aproveitamento nos 3 primeiros jogos dessa temporada barra pré-temporada Enfrentamos um time chato, mas acho que a gente precisa falar em relação à festa que fizeram as crianças e mulheres atleticanas Belíssima festa, deram aula de apoio A gente via em vários momentos ali que a torcida levava o time um pouco mais pra frente Dando um pouco de ânimo em um jogo muito quente, um jogo muito parado pela arbitragem Então realmente fica meus parabéns pela belíssima festa, pela maravilhosa festa Foi realmente exemplar o que a torcida do Atlético conseguiu fazer nesse dia, sabe? Então bora pra análise porque tem muita coisa a ser dita, pontos aqui que eu separei Eu não vou chegar aqui e ficar humilhando o Paulo Turra, não vou ficar xingando ninguém Eu quero começar falando da arbitragem, tá? Eu acho que foi uma arbitragem muito ruim E gente, seguinte, quando a arbitragem é muito ruim pra um time, ela já dificulta o jogo Mas quando ela é ruim pros dois times, eu acho que isso piora ainda mais Um árbitro que picotou muito jogo E o Maringá rapidamente entendeu isso E começou a fazer muitas faltas e se jogar muito em lances que o Atlético tentava avançar mais um pouco Em lances que o Atlético tentava ganhar campo Ou seja, o Maringá começou a tirar proveito da incompetência da arbitragem O que é reflexo dos campeonatos estaduais Hoje já é difícil você arranjar uma arbitragem boa no campeonato brasileiro Onde o nível é muito superior Quando você vai pro campeonato estadual, o nível da arbitragem, ele desce E como isso atrapalha o jogo do Atlético, Tiago? Qual é o processo ofensivo do Atlético? Inclusive, saiu mais um gol nesse processo ofensivo Desarma, acelera, finaliza O Atlético teve pelo menos duas situações de gol Onde ele roubou a bola, o juiz marcou falta em lances inexistentes Sabe? Então quando você afeta o desarma, que é a origem desse seu processo ofensivo Você fica numa dificuldade ainda maior de atacar Então é um cenário bem, bem, bem complicado, tá ligado? Mas bem complicado mesmo Então acho que a arbitragem foi a grande responsável pelo jogo ter sido ruim Se o jogo tivesse mais sequência Eu acho que a gente poderia ter visto um jogo bem melhor Algo que eu vi repercutindo muito nas redes sociais em relação ao exagero nos chutões, né? E eu acho que o chutão Ou a bola longa, enfim Independente de como quiserem definir Ele é muito mal avaliado Mas ele te entrega algumas facilidades bem importantes Por exemplo Ele te aproxima do gol ao adversário O Bento pega a bola Chuta pra frente Chuta pra ficar mais perto do gol Ah, Tiago, mas aí ele vai devolver Pro goleiro adversário recomeçar o jogo dos caras Mas aí a gente tem capacidade de pressionar Aí a gente pode pressionar E é pressionando que o Atlético vem tendo seus melhores momentos na temporada E foi assim no jogo contra o Maringá também Os 15 minutos iniciais do segundo tempo foram bons 15 minutos Quando o time conseguia recuperar Quando o time conseguia ter essa bola o mais rápido possível O jogo do Atlético foi muito afetado pela arbitragem Porque na hora de pressionar sempre era marcado falta Mas os chutões eles aproximam o Atlético do gol Então tenham essa visão também Óbvio, teve um momento ali por volta dos 25 Que era só chutão de volta pra mão do goleiro Que o Bento dava Em um claro momento De desgaste físico ali De queda física Que naturalmente interfere na parte técnica Só que tem um ponto a ser levado em consideração Hoje as substituições Elas vêm dificultando muito o jogo do Atlético nos segundos tempos Porque os jogadores são de uma característica muito diferente A gente ainda tá sem jogadores importantes Como é o caso do Coelho Acho que o Fernando ainda não tem condição A RH ainda não tá inscrito O Vitor Roque tá lá na seleção O próprio Renan Viana Não sei se poderia ser uma alternativa Então acho que assim Sai um Fernandinho Entra um Alex Santana Muda muito a característica Eu não tô falando nem nível do jogador Tô falando de característica Sai um Canob e entra o Jajá Muda muito a característica do jogador Então O time ele começa a ficar desfigurado Daquela ideia principal Sabe Então A gente vem caindo de desempenho no segundo tempo Quando as mudanças começam a acontecer E eu acho que de alguma maneira Isso explica o fato do Paulo Turra Querer estender o máximo com o time titular Porque Você ali tem uma identidade Você tem uma cara de time Em muitos momentos o Atlético jogou mal Com o seu time titular no primeiro tempo Até sim Eu acho que o gol no início Tirou um pouco desse Dessa necessidade de competir do Atlético O gol no início deu uma tranquilidade muito grande Onde talvez o Atlético não tivesse que ter Essa tranquilidade tão grande Sabe Então acho que isso Influenciou um pouquinho E detalhe Belo gol do Kelvin Belíssimo gol do Kelvin Quero destacar também Mudança na saída de bola A gente viu muito mais os volantes participando de uma saída de bola Os zagueiros abriam O Eric descia para fazer essa saída de 3 E o Fernandinho ficava à frente A essa linha de 3 Então era uma saída de 3 Mais 1 O que muda bastante os mecanismos lá na frente Porque antigamente Você tinha os laterais Ficando mais para fazer essa saída mais apoiada Então você tem Os volantes mudando um pouquinho Do jogo do Atlético na saída de bola E lá na frente Porque você avança seus laterais E como você não tem um lateral construtor como o Abner Você avança Pedrinho de um lado E Kelvin de outro Você obriga seus pontos E esses pontos Eles ocupam o espaço que o Terence ocupava Então eu acho que o Terence está meio perdido O Terence não sabe se ele fica próximo da área Ou se ele volta para buscar essa bola E como o Atlético insiste tanto na bola longa Quando o Terence desce para buscar essa bola Ele fica sem utilidade Então acho que o Turro precisa encontrar um contexto melhor para o Terence Muita gente falou mal da partida do Terence Não acho que tenha sido uma partida tão negativa Em vários momentos ali Foi por um detalhe que a jogada não entrou Teve uma bola que o Vitinho enfiou para ele também Que foi um detalhe que a jogada não funcionou Uma bola que marcou falta ali do Canobi O que foi por detalhe O Atlético poderia ter feito dois, três gols com tranquilidade Vamos lá Melhor é do Canobi Participou de mais um gol O gol acontece muito por causa do Canobi Tá? É ele que faz o facão para dentro Abrindo o corredor para o Fernandinho lançar para o Kelvin E é uma jogada que o Fernandinho insiste há muito tempo Porque é uma jogada muito feita pelo Manchester City Então acho que o Canobi vem num momento legal Teve finalização perigosa Recuperou algumas bolas importantes Ajudou na recomposição ali com o Kelvin Então acho que faz muito sentido A gente destacar esse momento Do Canobi Não só o jogo contra o Auroco Isso ficou muito na minha cabeça A gente precisa destacar de maneira geral Os laterais também acho que fizeram uma partida melhor O Pedrinho em vários momentos Pecou ali por um excesso de Querer se divertir O Pedrinho tem que lidar com um jogo de futebol Com o seu trabalho Não dá para lidar com um jogo de futebol Com diversão E o Kelvin foi bem Avançou ali algumas vezes Fez o gol Bonito gol E vamos ao nosso top 5 Vamos ao nosso top 5 Para não fazer vocês ficarem decepcionados Comentou o top 5 aqui de vocês 5 para mim Tiago Heleno Acho que fez uma boa partida A gente pecou bastante na bola aérea Onde o Paulo Turra Fala que mudou algumas movimentações ali hoje Eu acredito que O time vai melhorar nesse sentido Porque o que o Paulo Turra constatou Foram as mesmas coisas que eu acabei constatando Mas acho que o Thiago fez uma boa partida Em geral Aquele lado ali do Thiago Muitas movimentações E o Thiago conseguiu ser bem Ele se impôs bem ali Muito pela assistência O Fernandinho Em quarto Mas acho que cedeu muito espaço Muitas bolas Que muita gente está Culpando o Eric Acho que falta ali uma ajuda Do Fernandinho também No momento defensivo Muito disposto a criar Tem que ajudar também Naquela entrelinha ali Em terceiro O Canob Como eu destaquei Fez uma boa partida Recuperou bolas Acho que do sistema ofensivo ali Hoje foi o melhor Não acho que o Terence Tenha sido uma desgraça Não acho que o Pablo Tenha sido uma desgraça Não gostei do jogo do Vitinho Errando muito E segundo o Bento Muita gente falou Ai nossa O Bento salvou o Atlético Foram duas defesas mais simbólicas Mas mesmo assim É um goleiro que interferiu ali No resultado Então merece o destaque Pelo gol E alguns avanços ali O Kelvin Hoje realmente Está longe de ter sido A melhor partida do Atlético Não acho que também tenha sido A pior partida do Atlético Como muita gente está falando É um momento de pré-temporada O campeonato paranaense Ainda está em janeiro Ele vai até abril Então muita coisa vai melhorar Muita coisa vai evoluir É muito cedo Para se tirar algumas conclusões Fico feliz pelo Canob Fico feliz pelo gol do Kelvin Merecia Fico feliz pela festa atleticana Mas hoje foi muito mais um dia De constatar algumas movimentações diferentes Algumas mudanças ali Do que propriamente dito De comemorar muita coisa Vitória Três jogos Três vitórias Acho que isso vai possibilitar O time ser testado Em outros contextos Em outras situações Times reservas também Talvez os reservas Começando a partida Eles entrem E possam entregar mais Mas Muita calma nessa hora Antes de qualquer conclusão Muita calma nessa hora Muita calma nessa hora